Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um videozito para o canal e galera, não se esqueça, já deixa o like, comente, compartilhe o vídeo para mais pessoas estarem vindo assistir o canal e ajudar ele a continuar crescendo e também se você é inscrito ou está se inscrevendo agora com este vídeo, não se esqueça, clique no sininho para não perder nenhuma notificação e também nos comentários temos o link para o canal. para o nosso canal de lives, que é o do Twitch, claro, não se esqueça também, vá lá, assine para também não perder nenhuma live e nenhum conteúdo que esteja rolando aqui no canal. Então é isso aí, vejo você lá no final do vídeo. Senhor, eles sabiam da Bárbara, ative os protocolos de segurança matemática aberta, fique em segurança. Estou com o seu oráculo, Batman, agora você sabe de mim e só precisa me encontrar, mas Gotham é um lugar grande e tem um exército enorme entre nós, estou pronto para você. Alfredo, a milícia armou um dispositivo, é enterrado profundamente na estrada. Sim, estou vendo. Dispositivos similares foram colocados em toda a cidade. Eu investigarei. Tem que investigar aquele dispositivo, pode ser perigoso. É uma bomba, Alfred, e bem blindada. Minha nossa! Nesse caso, não seria melhor o senhor se afastar? Vou configurar um link remoto no bate computador e irei atacá-la com todos os vírus que temos. Assim que invadirmos, posso expor a central e desarmá-la com uma explosão controlada. Muito bem, senhor. Devo avisar que a milícia já posicionou uma frota de tanques não tripulados para deter o senhor. Não me deterão. Senhor, o envio do vírus desestabilizou o dispositivo. Se o senhor se afastar demais e perder a conexão, o dispositivo irá destruir tudo em um raio de 10 marteirões. Como o senhor previu, ele está tentando desarmar o dispositivo. Os drones que o senhor solicitou foram mobilizados. Precisamos dessas bombas, Alfredo. São nossos bloqueios. Eu sei, senhor. Vou deter bem ele. O Batman, amadeu o Cascavel. Perdemos o som, senhor. Ele está fazendo você de otário. Cascavel destruído. Confirmado. Vários ataques. Essas marinas são incansáveis. Não desistem, ao contrário de você. Eles não hesitam, eles não esperam e eles não têm medo de você, Batman. Você vai acabar perdendo. É inevitável. A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o quinto elétrico para provocar uma explosão controlada. Você acha que acabou o Cavaleiro das Trevas? A cidade inteira está prestes a explodir. Tente desarmar os explosivos e vai encarar ainda mais os meus drones. Sabe, eu passei anos esperando e ninguém vai tirar isso de mim. Se tentarem, vão cair em um buraco. Senhor, aquele aviso foi transmitido publicamente e suspeito que o Cavaleiro de Arden querem desencorajar qualquer intervenção. Alfredo, as pistas no Cavaleiro de Arden me indicam a meia ganheira. Baixe a Mercy Bridge. Eu não posso, senhor. Estamos presos. A milícia deve ter se conectado ao sistema de controle do transporte. Preciso do ponto de acesso. Certo. Rastreando o tráfego de rede. Parece que ele foi todo redirecionado para a estação Grande Avenue. É lá que estará. Seguirei a pé e assumirei o ponto de acesso. Entrarei em contato quando você puder abaixar a ponte. Cuidado, senhor. A Miagne Island está repleta de drones e tropas da milícia. Atenção, gente. Temos controle das pontes, mas o Batman pode e vai se adaptar. Fiquem atentos e observem o céu. Sempre está a caça, Cavaleiro das Trevas. Sempre fica para trás. Poderia ter atacado... A estação está infestada na milícia do Cavaleiro de Arkham. Tenho que eliminá-los e encontrar o ponto de acesso que estão usando para invadir a rede de transporte. Que dá choque. Ótimo. Vamos precisar dele. Você acha que ele vem? Eu sei que vem. O Cavaleiro acabou de sequestrar o amigo dele. Nós temos o drone. Ele não vai pegar a gente desprevenida. É melhor que não. Se o Batman acessar esse terminal, não sei o que o Esportalha e o Cavaleiro de Arkham vão fazer com a gente. O que aconteceu? A fábrica aqui me explodiu, mas não vejo nenhuma nuvem gigante de graça do medo. O Batman aconteceu. Ele entrou lá, passou e fuando por três unidades noces com as ca... Ei, o que aconteceu com você? Vou derrubar ele e ver o que está errado. O que aconteceu com ele? É o Batman. Ele está aqui. Tem certeza? É, olha como o cara está. Encaixa no perfil. Sei lá. Bom, eu sei. Foi ele. Ele está aqui. Você é uma pessoa de hábitos, Batman. Então vamos ver se consegue quebrá-los. Eu vou atacar vocês no ponto de observação. Coloquei uma mina lá. Batando mina no ponto de observação. Tudo muito quieto. Situação. Tudo bem aqui. É, aqui também. Vamos ficar bem se continuamos trabalhando juntos. Essas ilhas e pontes são minhas. Eu estou no controle. Acostume-se com isso. Cadê ele? O cara é tipo um fantasma. É, um fantasma bem nervoso. O cavaleiro acabou de sequestrar a amiga dele. Quem é? Vem aqui. Encontrei alguém. Ele está ferido. Cadê você? Perto da bilheteria. Perdemos de vista. Veja se temos marchas. Não dá para ajudar ele agora. Temos que se espalhar para se vingar. Tem alguma coisa se mexer embaixo do piso. Não é nada. Mata a mina no ponto de observação. Tem alguma coisa lá embaixo. Deixa o cara. Não podemos dar uma vez. Um rato ou algo assim. Localização. Onde estão agora? Elevador da bilheteria. Tudo bem aqui. Achei ele. Nos jardins. Responda, todos vocês. Entendido. Cadê os outros? Homem-carido, próximo aos jardins. Eles sumiram. Estão usando fumaça. Bom saber que está reagindo, Batman. Eu não esperava menos. Depois de eliminar os homens do Cavaleiro de Arkham, vou usar o terminal do Uplink para baixar as pontes. Isso não é o trabalho da Bárbara? Ah, claro. Tanta emoção que eu quase esqueci. Você acha mesmo que o Jimbo vai te perdoar se salvar a pele dela? Ele é rancoroso, Moussa. Você deveria saber. Alfred, eu reativei os controles da ponte. Excelente. Estou reiniciando a ele agora mesmo. Esqueçam os padrinhos. É hora de encarar seu verdadeiro homem, inimigo, Batman. Minha nossa? É o que eu estou pensando? Enigma. Entre em contato quando estiver tudo pronto na ponte. O que é o que é o que é o que é? Por que o homem ou o seu visitariam? Arpanado, abandone o doutor. Ed, querido. Você me confundiu com o Robin. O Grandão e eu não somos tão próximos. Já sei! É por causa do que acontecerá com sua amiga Felina se ele não chegar a terra. Jogaram o Cavaleiro das Trevas atordoado? Você não esperava por essa, não é? Isso acontece porque você não é Mario pra mim. É do Antigma. O Charada. E sobre o Intelectual. Achou que eu fosse esquecer do nosso último encontro, o Cavaleiro das Trevas? Você me humilhou. Eu sei que não vai me derrotar desta vez. É absolutamente impossível. Você não é capaz, eu já pensei. São parentas suas tentativas de resolver minhas charadas. E aquele triunfante sobre o seu cadáver exaguentado. Enquanto a luz fraca se esvive para sempre. Dentro da sua mente toda. Seu último pensamento será descobrido com o que ele te subpedir. Venha para o orfanato, detetive. Ou ela morrerá. ... Acertam alguns... Identificamos um tanque da milícia em movimento em Bristol. Câmbio! Ok, beleza galera. Como você chama um cara que acaba com os? O Xará está com a Mulher-Gato. Me diga porquê. Eu juro que eu não sei de nada. Eu só amarrei e deixei ela lá dentro. Por quê? Qual é o jogo do Enigma? Não faço ideia. Só trouxe ela pra cá e coloquei um daqueles troféus por perto. Foi isso. Você tem que acreditar em mim. Acredito. Controle, responda. Temos desmonteiros aqui a Cunning Island. Fogo ao vivo, desceu. Tenta. 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 Música Controle de drones habitados em Kingston, fogo quatro cantos. Música Batman, é melhor que seja você e que esteja arrependido. Fique parada. Você está bem? Perfeito. Que garotinha não sonha em ser a isca do seu robusto cavaleiro das trevas? Estamos indo embora. Você pode até ir, mas eu não. Ah, os dois participantes finalmente chegaram. Nesta noite, rapazes, temos charadas em abundância. Mas antes, deixe-me apresentá-los minhas belezinhas de assistentes. Ai, cansei de depender da última escória que arranjava nesse submundo totalmente desinteressante de Gotham. Por que depender da ajuda de outros, quando você pode projetar, programar, estruturar e fabricar tudo sozinho? Sozinho. Obrigado. Eu sei que você gostou dessa, detetive. Mas é a maior diversão que terá esta noite. Veja, cavaleiro das trevas. Essa exuberante e perversa felina está com uma nova e brilhante coleira. A cada desafio que completar, você vai receber uma chave. Se juntar todas as chaves, a gatinha estará livre. Se tirar a coleira antes da hora, vai fazer um grande boom! Não fique parado aí, cavaleiro das trevas. Pegue este seu carro movido a foguete e siga para a ferrovia. Contra! Meu primeiro teste lhe aguarda. Meu primeiro teste lhe aguarda. Voltarei para você. Fique aqui. Estou usando uma bomba, Batman. Claro que vou ficar aqui. Vá pegar minhas chaves. Você não costuma ser pega. Foi uma emboscada? Chantagem? Armadilha? Ele me convidou. O quê? Diz que tinha um trabalho. Um trabalho? Um daqueles em que a gata rouba. Sou muito boa nisso. Lembra? Nem todo mundo que pula de telhado em telhado à noite faz isso para ajudar as pessoas, garotão. Cadê a minha chave? Cadê a minha chave? Não me faça esperar. Senhor, recuperei o controle das fontes. Bom trabalho. Entrarei em contato quando estiver na Mercy Bridge. Oh, Batman. Esse é um belo dilema, não é? Você salva a amiga incompetente que foi sequestrada ou a amiga incompetente que se deixou ser sequestrada? Pessoalmente, eu veria a sala mortal que o Eddie projetou. Ele teve muito trabalho. Além disso, não podem salvar totalmente a Bárbara. Eu já matei metade dela. Estou indo para a Mercy Bridge, seguir o rastro do veículo do Cavaleiro de Arkham. A segurança da senhora Goda está em vossos pensamentos, senhor. Boa sorte. Ação, tanque da viagem Kingston. Câmbio. Não é o exército do Espantalho. É o do outro cara. Outro cara? O Espantalho está trabalhando. A milícia está quebrada. Pelo menos ele se acha o bonzão. Usa seu próprio batitragem. O Batman não vai gostar disso. Não quero descobrir o que o Espantalho planejou em cima. Alfred, estou na ponte. Um instante, senhor. Devo alertar que há uma presença significativa da milícia à frente. Anotado. Consegui acessar os arquivos que a senhora Goda estava usando antes de ser sequestrada. Parece que ele encontrou a fraqueza nos drones, senhor. Um golpe direto da arma com Kahn e seus sensores deve destruí-los com apenas um disparo. Consegui acessar os pagos de Mersi está descendo. O que está aqui? Drones Mamba são ativados de frutos para atacar. Vinge de drones offline. Reaxe! Cavaleiro de Arkham, as defesas foram violadas. Ele está indo para a minha gana em Iceland. Agora não, sargento. Posicione bloquinhos das pistas. Feche a ilha. Pegou ele. Senhor, vou atacar. Ele pegou o drone. Não! 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 O Batman derrubou o drone. Faça ele pagar. Unidade de Kingston desativada. Este destorno não é seu, Batman. É meu. E você vai sofrer com meu domínio. Um. 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 Drone desativado. Grande ataque. Drones desativados. O veículo do cavaleiro de Arkham rodou um bateu à frente. Preciso voltar ao carro. Está sob ataque. Drones em bristo. Desativados. O carro está vazio O cavaleiro de Akam deve ter partido com o oráculo Preciso examinar o veículo mais de perto O carro desviou numa pista vazia Por quê? Parece que o motorista não usava centro de segurança Tenho que encontrar o corpo Traços de spray de pimenta no lado direito do rosto do motorista O oráculo deve estar no banco do passageiro e causou o acidente Esperteza Vou verificar a área em que estava sentada A porta foi destruída durante o acidente Se eu descobrir onde parou Posso determinar exatamente o que aconteceu As dobradiças ainda estão inteiras A porta deve ter sido aberta A oráculo escapou Preciso examinar a reconstrução Identificar onde ela saiu A oráculo escapou do veículo antes da batida Oráculo parou aqui Alguém atirou nela Preciso analisar o ponto de impacto em busca de pistas O calibre da arma é o mesmo da pistola do cavaleiro de Akam A trajetória e velocidade de impacto indica um atirador da mesma altura A essa distância não teria errado Foi um aviso Deixei passar alguma coisa O oráculo sabia que não poderia escapar Mas causou esse acidente por algum motivo Ela deve ter deixado uma pista A cação Sra. Raine? Lucius, Oráculo deixou esse misturador de frequências na cena do acidente. Descibre os dados para descobrir a localização do cavaleiro de Arkham. Esse tipo de coisa é especialidade da Sra. D'Agordon. Virei o que posso fazer, mas pode demorar um pouco. O encontro na Torre Wayne quando estiver pronto. Alfred, preciso de uma atualização nos procurados de Gotham. Um momento, senhor. Isso, aqueles dois estão chegando. Uma figura encapuzada e misteriosa foi vista em um telhado na Grand Avenue. Ele parece estar de pé ao lado de um bat-símbolo em chamas. Senhor, recomendo que se descubra se o intruso é amigo ou inimigo. Relatórios também indicam um incêndio no posto dos bombeiros em Bristol. Parece ter sido criminoso, senhor. A energia do prédio foi cortada, desativando o sistema de extinção de incêndio. Acho prudente ir e investigar. Beleza, galera. O vídeo de hoje está chegando ao fim. E se você realmente curtiu, não se esqueça, deixe o like, comente e compartilhe para mais pessoas assistirem este efetocito. Assine o sininho para não perder nada. Olhe os cartões do vídeo, que é sempre importante. Também notificação e as informações que estão na descrição do vídeo para saber mais informações do canal. Então é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. Tchau!